Amém! Todo aniversário tem bolo, então nós vamos cantar parabéns e também 60 anos marca o que gente? Que ela entrou agora em qual ministério? Sabedoria! Então eles vão também trazer um presente, uma lembrança do sabedoria Vamos cantar parabéns então enquanto o bolo chega? Vamos lá? Vamos lá? Muito bem, a igreja vai participar da festa recebendo aí uma pequena lembrança Depois eu te entrego aqui, tá Ana? Aqui tá um mimo do sabedoria também, tá? Marcando a sua entrada no sabedoria e nós louvamos ao Senhor pela sua vida, tá certo? Irmãos, posso estar falando aqui que a aposentadoria também saiu essa semana, mas não vai parar não, né Ana? É voltar pra Guiné, não é isso? Irmãos, que Deus nos abençoe então, os irmãos estão recebendo aí a lembrança, nós vamos passar então pra escola bíblica e depois você pode dar um abraço assim Você aqui e a Ana lá, tá bom? Com um metro e meio de distância, tá certo? Deus abençoe É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz É bom herdeir as mãos para o adorar, dizendo Osanas ao rei, não há nada que possa tirar alegria Que invade o meu ser, que inunda a minha vida E cura as feridas, seca lágrimas Eu quero cantar e adorar Vem dizer e servir A Jesus que na cruz Deu sua vida porque me quis E me escolheu para estar Para sempre ao teu lado Me resgatou E por amor Fui por ele transformado Amor Amor Obrigado.